A região do Costa Azul tem se destacado nos veículos de comunicação por ter se tornado local constante de assaltos. Nossa equipe de reportagem ouviu hoje depoimentos de pessoas que foram vítima e tiveram a vida ameaçada por bandidos. O caso mais recente terminou na morte da servidora da Universidade Federal da Bahia, Selma Barbosa Alves. O corpo vai ser enterrado em Natal, no Rio Grande do Norte, mas o velório aconteceu aqui em Salvador esta tarde. Na capela do cemitério Jardim da Saudade, amigos, estudantes, ex-alunos, funcionários e professores prestaram as últimas homenagens à servidora que por 20 anos trabalhou na Universidade Federal da Bahia. Uma revolta porque a gente perde uma pessoa querida, um ato de violência que não tem sentido. Aquilo ali é uma coisa barbárie, que não existe. Eu nunca vi um assalto onde o bandido chega atirando na frente do carro para acertar a testa da vítima. Ela só quer o bem das pessoas e fica aqui nossa indignação pela injustiça, porque uma mulher indefesa, que não fazia mal a ninguém, morreu de uma forma tão brutal. O velório foi organizado pela Universidade. O corpo de Selma vai ser enterrado em Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora a família. O caixão deve seguir em um voo ainda esta noite. Selma Barbosa Alves, de 53 anos, foi morta na madrugada de segunda-feira. Ela parou o carro para deixar uma amiga em casa, quando os bandidos encostaram outro veículo ao lado e desceram atirando. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do prédio, dá para ver que o corpo de Selma fica no chão, enquanto os bandidos fogem com o carro dela. A polícia deve divulgar ainda esta semana o retrato falado dos acusados. Eles teriam praticado o crime com um carro tomado de assalto em uma saidinha bancária, horas antes de abordar a servidora. O sindicato dos técnicos da UFBA promete fazer uma manifestação para cobrar respostas para o crime. Nós vamos fazer uma manifestação saindo da reitoria até a Secretaria de Segurança Pública, cobrando o secretário de Segurança Pública, do senhor governador do estado, providência no sentido de apresentar os autores desse crime bárbaro. Selma foi morta na principal rua do Costa Azul, bairro de classe média de Salvador. A região tem se tornado alvo constante de bandidos. Este homem, que não quer ser identificado, conta que foi assaltado na porta de casa há cerca de 20 dias. Os bandidos também apontaram a arma, mas ele teve sorte. Foi saindo para ir para a moto, eu estava com o braço levantado mais ou menos na altura do peito, e na hora que ele saiu eu levantei os braços bastante, tinha um fluxo muito grande de carro na rua. Ele olhou para trás e não gostou que eu levantei o braço e apontou a arma e falou, eu mandei-se levantar o braço e atirou. Na hora que ele atirou, graças a Deus, não saiu bala. Primeiro o rapaz estava com ele na moto e falou, deixa que eu saio, deixa que eu atire, deixa que eu atire. Ele falou, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E saíram. Para mim, acho que foi além da sorte também. Este outro homem também foi vítima de assalto na mesma região. Ele foi abordado por volta do meio dia ao sair de um banco. Conseguiu sobreviver a dois tiros disparados pelo bandido. Quando cheguei para entrar na casa lotérica, para atravessar para a casa lotérica, aí o assaltante me abordou, me pedindo a quantia, dizendo, me dê meus 3 mil, me dê meus 3 mil. Aí foi logo me dando um tiro, e aí eu saí correndo, me deu outro tiro, caí. Eu levantei e saí correndo novamente. Aí ele pegou a sacola e foi embora. A polícia militar informou que faz rondas com viaturas e reforço da Rondesp na região.